Fala galera, aqui quem fala é a amiga trazendo mais um vídeo para vocês, tá me levando esse vídeo deve ser o que, 11 horas da noite, minha noite talvez, é que é o horário mais silencioso do dia né, então, peraí, do dia não, da noite, vocês entenderam, o boneco do Visão, ele era muito bonito, mas, como é que eu te vou dizer, ele era legal, eu sei que também, mas ele não é verde, ele é uma cor muito estranha, eu não consegui achar, ele é meio azul com verde, ele é mais puxado por azul, mas ele também é verde, ele é uma loucura, olha a cor dele aí, vocês vão dizer que cor é, eu não sei, então o que eu fiz, pintei tudo isso aqui de verde, tentei misturar para ele ficar mais parecido possível, os detalhes aqui que ele não tinha, nenhum, era só essa parte que era pintado, porque isso aqui era tudo vermelho, pintei aqui também, detalhes em dourado, pintei ele, a cara arrumei, tentei deixar mais bonito possível, peraí, e o foco, por favor, aqui, e o joia, né, aqui ó, a cor dele, tá aqui atrás, azul, verde, a capa eu fiz de papel, ah, porque, porque eu não achei nem tecido dourado, e nenhum tecido bom, porque todas as camisetas que eu ia estragar, tem bolinha, tá ligado, e os outros eram muito finos, ou não ia combinar, ou a tinta que eu usei não ficou boa, tentei descansar bem, vai ser de papel, tanto faz, foi assim que eu fiz, ah, muita gente perguntou no vídeo do Hulk, qual era o tamanho dele, tá aqui ó, comparadinho, compara, 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 comparação, tem 17, ele é um pouco maior do que os do Nex, que costumam ter aí, 16 cm, ah, pra mim tá bom, porque o Hulk dos quadrinhos realmente não é muito grande, tô dizendo Hulk clássico, tá ligado, igual o da série, aquele, antigo, então, mesma coisa com o cabelo verde, então foi esse vídeo, galera, até o próximo, fui!